Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícia forte e retratagem. Hoje é sexta-feira. Hoje é 14 de dezembro de 2018. Hoje me encontro aqui nas maias da BR-101, em frente do posto do Sangre lá, é posto, restaurante, churrascaria. Aqui na BR-101, no estado do Espírito Santo, na entrada da Coelho de Jantê Muniz, a terra de onde nasceu o Roberto Carlos. Aqui em um trecho da cidade de Jantê Muniz, para o Paulo de Fábio Souza, no estado do Espírito Santo, para o site VN Notícias.com. Ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal. Tudo aqui!